E aí pessoal, eu sou o Paulo, canal Não Fique Parado, chegando para mais um vídeo e hoje estamos aqui em frente à Arena Pernambuco onde acontecerá em instante um jogo válido pelo Campeonato Brasileiro entre Esporte e Corinthians na oportunidade, passando por essa região, resolvemos dar uma entrada rápida Estamos em frente à Arena Pernambuco, estado que foi construído para os jogos da Copa de 2014 e já jogaram por aqui pessoal, algumas seleções como Alemanha, Japão, México, seleção brasileira e diversos times do Brasil e da América do Sul, nesse momento estamos em frente É o canal Não Fique Parado, batendo aquele papo bem legal aqui com a torcida do esporte e a turma aqui está confiante Valeu aí, um abraço para todos e vocês que estão chegando agora se inscrevam no nosso canal, dá aquela força e vamos embora pessoal, é isso daí? É isso daí pessoal, vamos descer um pouco, vamos nos aproximar Infelizmente não vai dar para entrar, não conseguimos ingresso A maioria dos torcedores do esporte, só foi liberado 2.500 ingressos Poucas pessoas para acompanhar esse jogo entre esporte e Corinthians Sério, 2x0 Vai ser quanto jogo? 2x0 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 E aí? Você tem quantos anos? 22! 22! É esporte desde que idade? Atuando de idade! Atuando de idade! Atuando! Valeu! Como é o seu nome? Val! Vai dar esporte hoje hein? Se Deus quiser! Valeu pessoal, um abraço aí para vocês e obrigado aí pessoal, essa é a torcida do esporte No portão Aguardando ser liberado para entrar Estamos por aqui pessoal, pegando um pouco dos bastidores Falando um pouco com a torcida do esporte É o canal não fique parado E aí a torcida aí está animada hoje? Vai estar quanto jogo? Vai ser quanto? 1x0 1x0 tá de bom? Valeu aí campeão 2x0 2x0 Pois é pessoal, e você? 2x0 2x0 Pois é né galera Você... Esse ano é o primeiro jogo que estão assistindo? Primeiro É o primeiro né? Primeiro Pois é pessoal, o pessoal aqui voltando E aí galera Pessoal voltando né? Depois da pandemia O público está sendo liberado aos poucos Lembrando que só foi disponibilizado 2.500 ingressos hoje né? Por isso que tem poucas pessoas, mas a turma está animada Vai dar esporte hoje Tranquilo Valeu pessoal E aí galera E aí o fraca hoje vai ser quanto? 3x0 3x0 Como é o teu nome campeão? Vitor E o Vitor aqui está confiante e você amigão? 2x1 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 Do esporte Valeu Valeu galera Valeu pessoal Pois é pessoal, a turma aqui só não aguardo No portão para entrar Estamos por aqui E aí pessoal Valeu Valeu Torcedor rochedo do esporte Realmente sabe o que é ser esporte aqui viu? Aqui sabe o que é ser esporte É o Marivaldo Conta um pouco aí Marivaldo Quem é você campeão? Rapaz eu sou torcedor do esporte clube do Recife O maior clube do Nord Nordeste O vencedor do prêmio FIFA Fan World É Melhor torcedor Você vem de onde? Eu venho de Pombos Pombos Fica a quantos quilômetros? De Pombos a Ilha do Retiro são 60 quilômetros A pé, vem a pé Eita cabra, quantos anos? Rapaz São 6 anos já nessa caminhada E a idade eu tenho 49 Aparece não rapaz Também numa caminhada dessa né? Valeu aí Marivaldo Boa sorte aí Valeu Obrigado Torcedor especial aí Valeu Valeu Esse aqui sabe o que é ser esporte Esse aqui sabe Esse aqui sabe E hoje o jogo? E o jogo hoje? Como vai ser o resultado? 2 a 0 2 a 0 esporte Valeu Marivaldo Boa sorte aí para vocês aí galera Turma aí do esporte está animada Lembrando que é jogão Esporte Recife 40 Vale da Pera 25ª Rodada do Campeonato Brasileiro 2021 Valeu aí pessoal Boa sorte aí para todos vocês É isso daí pessoal O canal não fique parado Na oportunidade em frente da Arena Pernambuco Um dos estádios mais bonitos do Brasil Estádio que foi construído para a Copa de 2014 E aí campeão E aí deixa eu te perguntar um pouquinho a vocês Qual vai ser o resultado do jogo hoje? 2 a 0 esporte Gol de Micael Gol de Chico de Cabeça É o primeiro jogo que vocês estão acompanhando Esse ano depois da pandemia Sim Depois que está o retorno ao público Primeiro jogo Então boa sorte aí para vocês Valeu pessoal Um casal aí E aí amigão qual vai ser o resultado do jogo hoje? Hoje é 2 a 0 no nosso Leandro A gente saiu do interior 200 km para ver o esporte ganhar hoje Vocês são de onde? A gente é de Verdades Pernambuco Eita Aí está certo Hoje tem gol do Mikagol Valeu Valeu Mikagol Valeu Nesse lugar onde estamos Dá para avistar As cadeiras vermelhas As poltronas vermelhas lá dentro A Arena de Pernambuco Só pedimos desculpa né? Devido estar sem o nosso estabilizador de imagem O celular fica um pouco tremendo Mas é isso aí pessoal Estamos fazendo o possível Para que a imagem não treme muito Fica um pouco normal E a galera chegando E aí pessoal Já quanto? 2 a 0 2 a 0 2 a 0 Valeu pessoal Boa sorte aí campeão Valeu vocês Pernambuco E fica no município de São Lourenço Próximo a Recife Onde acontecerá hoje Um jogão de futebol Entre Esporte e Recife Canal não fique parado Você que está nos assistindo aí pessoal Se inscreva no nosso canal Dá aquela força Deixa o seu like E aí campeão A turma aí aproveita para vender aquele churrasquinho né campeão O meu fica tudo novo E é campeão Tá quanto churrasco aí campeão? Cinco mirréis Cinco mirréis E aí tem o que tanto aí? Tem o salsichão, tem o queijo, tem o carne Tem o frango Que bom aqui ó Aí tá certo Chega, compra, ainda é saboreia E limpa a boca com o guardanapo Guardanapo E aí pessoal Estão animados aí? Com certeza Qual vai ser o resultado do jogo? O pra cá do jogo 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 Gol de quem? 1 a 0 1 a 0 E Mikael? Mikael e Everton Filipe Ai tá certo aí Valeu pessoal Boa sorte aí para vocês Valeu Que preciam caralho Na moral Pessoal, a galera aí do esporte Valeu, tchau a vocês galera E aí pessoal, estão animados hoje, vai dar esporte ou corinto? 4x0 4x0 5x0 Foi 2 gols, 3 gols, hoje são 4 Eita, a turma aqui é lá 2x1 2x1 3x1 2x1 Esse é o primeiro jogo que vocês estão assistindo depois que está sendo liberada a torcida Por isso que a gente tem essa animação toda, né? 2x1, 3x8 5x0 Eu sou de recife, né? Eu sou daquele curada do lado Estão aqui de pertinho, né? Essa é de barra de jangada, interior Valeu pessoal, turma aí animada aí galera, valeu Quanto? 26 por favor Só quero ganhar Rapaz, só quero ganhar Só quer ganhar, né? 1x0 já tá bom Meio a zero tá bom Pois é Valeu aí galera, turma que animada pessoal Valeu aí pessoal Essa é a turma animada aí do esporte, é isso aí pessoal Qual é o pra cá do jogo hoje? 2x0 pro esporte 2x0 e a turma aí hoje tá confiante, hein? Valeu aí pessoal 2x1 2x1 hoje 2x1, valeu 2x1, valeu Acompanhando os bastidores de instante Onde acontecerá Um jogo de futebol entre esporte E Corinthians 트� Dentro 8x1 2x4 2x4 3x4 2x4 2x4 3x4 Valeu, amigão. Valeu, campeão. E daí, pessoal. O Sport vai ganhar 2x1. 2x1 em cima do Corinthians. 2x1 não, 2x0, igual a Copa do Cruzeiro. Pois é, a turma tá confiante. Olha, vocês são daqui de Recife. Valeu, boa sorte aí para o Sport. E daí, pessoal. A turma aqui do Sport totalmente confiante que o Sport vai sair vencedor em cima do Corinthians. E aí, pessoal. E tomo confiante hoje? Vai dar o Sport? 2x0, Sport. 2x0. Valeu, campeão. Boa sorte aí. Valeu. Valeu, pessoal. Estamos dando uma volta aqui à torcida do Sport. Valeu aí, um abraço e valeu. Até o próximo. Se inscreva no nosso canal e dá aquela força. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. A CIDADE NO BRASIL